E aí Eu me sinto horrível Eu sinto muito pelo que aconteceu Sente, mesmo? Me sinto melhor na frente de todas as pessoas que eu conheço nesse mundo E acha que sente Sim, é que, olha... Beth, você tem inveja de mim Que? É? Você tem inveja de mim? Dos meus amigos? Ai, para com isso O que isso tem a ver? Olha, eu errei Eu errei Mas só foi isso Eu cometi um erro, só isso Sinceramente, eu acho que tava esperando um momento, sabe? Certinho pra se vingar de mim Não Não Eu errei Mas eu nem sei porque que eu te acusei, olha Foi mal Você manchou a única coisa que eu e minha família mais temos orgulho nessa vida Ai, para, Beth Olha, essa é bem sua cara agir assim Olha, você tem que admitir que você também tem culpa nisso Se você não tivesse mentido, eu jamais ia ter pensado que eu pudesse ser você Isso não te dá o direito de acusar uma pessoa Sabe, eu nunca roubaria uma agulha Nunca De ninguém Ainda mais o seu brinco, cafona Cafona? Você me ajudou a escolher, para com isso Agora, fala a verdade Pelo menos uma vez na vida Você gostava dele ou só era mais uma de suas mentiras? Não muda de assunto, tá? Você fez aquela sacanagem comigo Porque você sempre teve inveja, ciúmes de mim Você vive stalkeando o meu Instagram Acho que eu sou maravilhosa Porque eu sou comunicativa e tenho um monte de amigos E é É, você é perfeita, amiga, linda E olha, todo mundo gosta de você O seu único defeito é mentir para a sua melhor amiga Na hora de me chamar de mentirosa Eu realmente gostei do seu brinco Eu acho que ficou lindo em você, tá? Mas eu nunca roubaria nada De ninguém Eu tenho educação Meus pais me educaram Não é porque eu sou de uma favela Que eu sou ladra Aliás, as pessoas de lá Elas são muito honestas e trabalhadoras Desculpa, amiga Eu quero te presentear com os brincos Eles ficaram bem mais bonitos em você do que em mim E olha Eu te peço mil perdões Não foi intencional e Eu não quero perder a sua amizade por conta desse erro idiota Me perdoa Claro Eu te pergunto Eu te pergunto Eu vou te ir para o peito Eu me pergunto Você está ficando muito perigado Eu te pergunto Legenda Adriana Zanotto